Como você pode adicionar novas abas aqui na opção painéis Edge no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção visor e aqui você seleciona a opção painéis Edge. Você ativa essa opção e aqui você seleciona essa opção e depois você seleciona a opção painéis. Aí aqui você pode adicionar novas abas. Pode ver agora eu adicionei novas abas aqui na opção painéis Edge nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.